Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do canal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, isso nos ajuda muito na divulgação desse vídeo. O Karate Kid original é muito cheio de contradições, porque no início do torneio, Ali fala que qualquer chute acima da cintura é ponto. Johnny alega que Daniel venceu com um golpe ilegal porque foi contato facial, Daniel realmente admite isso no Karate Kid 3, que contato facial ele poderia ser desclassificado, mas Johnny no entanto usou vários golpes ilegais e nós podemos provar isso. Fiquem com a gente até o final e vamos ver o que alguns autores falam sobre esse golpe que quase destruiu a vida de Johnny Lawrence. Em vários fóruns da vida nós podemos ver, no Karate Kid original, por que Danny não foi desqualificado pelo chute de guindache na cabeça de Johnny? Alguns autores dizem, existe duas respostas para isso, mas é curioso que a oficial da franquia é menos convincente do que uma resposta de uma pessoa que parecia entender de Karate. Um dos autores diz, a da franquia é dito no primeiro episódio de Cobra Kai, Johnny já tinha tomado uma advertência por ter quebrado a perna de Daniel, então os dois no fim ficaram em igualdade. A outra de uma pessoa que entende de Karate é que apenas socos no rosto seriam proibidos, mas não os chutes. A perna tem que percorrer um caminho mais longo até o rosto do oponente do que a mão, por estar mais afastada, então como é mais difícil acertar, a perna no rosto não seria proibido. Mas afinal, por que Daniel LaRusso não foi desqualificado por usar uma técnica do guindache contra Johnny Lawrence para ganhar o torneio de 1984? Porque apesar da alegação de Johnny que ouvimos 30 anos depois na concessionária de Daniel, o chute de Daniel na cabeça de Johnny não foi ilegal. No primeiro torneio de Daniel, ele pergunta, quais são as regras aqui? Não sei, primeira vez aqui, diz o Sr. Miyagi. Daniel respondeu pra ele, o que? Eu pensei que você sabia sobre essas coisas, achei que você já tinha ido antes. Ah, que ótimo, tô frito, completamente frito, você me disse que lutou muito. Miyagi respondeu, ha, lutar pela vida, não por pontos. A resposta de Ali é a que mais impressiona, ela disse, Daniel, olha, tudo acima da cintura é um ponto, a cabeça, o externo, os rins e as costelas, entendeu? Daniel não só entendeu, como entendeu demais. E outros participantes do torneio também entenderam, então por que eles só falam do golpe do Daniel se vários outros participantes também usaram golpes na cabeça? Johnny também não tinha direito de reclamar. Em sua primeira partida do torneio, ele agarra seu oponente pelo braço, dá um chute em seu peito e o puxa de joelhos para deferir, adivinha, um chute na cabeça? Então, como seria Johnny capaz de reclamar que chutes na cabeça eram ilegais? Isso sem falar que quando Daniel teve que enfrentar Dutch, o primeiro ponto que marcou contra Danny foi exatamente na cabeça, um chute certeiro na cabeça. Algumas pessoas dizem que não foi o chute que Daniel deu na cabeça, e sim um chute controlado que ele deu na cabeça. Nesse caso, seria hipocrisia do Johnny reclamar, principalmente do Dutch, porque Johnny e Dutch não tentaram controlar seus chutes na cabeça. John Chris já havia dito a seus garotos do Cobra Kai para fazer o que fosse necessário para ganhar o torneio. Então, eles já estavam trapaceando, caçando a cabeça e sem se segurarem, porque o lema do Cobra Kai é sem piedade. O mais engraçado é que ninguém ouviu Daniel reclamando disso quando pediu ao Sr. Miyagi para fazer aquele truque para colocá-lo de volta no tatame. Isso porque Daniel era o protagonista. Nada jamais iria detê-lo. A informação ganhou popularidade por conta de um comentário em um seriado e muita gente saiu propagando sem ao menos fazer uma pesquisa básica ou ter certeza da veracidade. Porém, essa informação é incorreta. O juiz da final em Karate Kid realmente luta Karate e também foi o principal consultor do filme para as coreografias de combate. Com certeza ele teria informado aos diretores caso o chute na cabeça fosse ilegal. A verdade é que em campeonato de Karate não existe nenhuma regra que desclassifique um chute na cabeça. Um comentário me chamou muita atenção que diz Por protagonismo, alguém vendo o filme pela primeira vez e sem contexto não pensaria sobre isso. Apenas vibraria por ele ter conseguido vencer apesar de tudo. É, realmente o cara estava machucado por trapaça do Cobra Kai. Bom, na minha opinião, mesmo o Johnny sendo um personagem muito foda, o choro é livre. Porque se uma regra serve para um, ela tem que servir para todos. E é mostrado que o Johnny também usou golpes na cabeça, mais precisamente no rosto também. Se o Daniel tinha que ser desclassificado ali, o Johnny teria que ter sido desclassificado ali em uma de suas primeiras lutas no torneio. E isso faria com que o filme perdesse inteiramente a graça. O golpe de Daniel não foi o primeiro naquele torneio. E se o Johnny reclama, então por que ele ensinou para o Miguel o mesmo golpe? E por que o Miguel não foi desclassificado? Se o Johnny considerava esse golpe ilegal. Um falcão que avançou em uma de suas lutas com uma cotovelada certeira na cara. Observem, as imagens dizem tudo. E como já foi dito, o golpe de Daniel não foi o primeiro golpe no rosto naquele torneio. Então, praticamente o Johnny está querendo jogar uma responsabilidade em cima do Daniel que não pertence a ele. Ele fez o que fez e ganhou. Veja esse chute do Miguel. Onde foi que pegou esse golpe do Miguel no torneio? Todo mundo vibrou, mas ninguém falou que era um golpe ilegal. Verdade que aquele golpe quase acabou com a vida do Johnny e o deixou bastante sentido. Mas ele carregou isso por muito tempo e praticamente ele não olhou o seu lado. Porque ele também venceu várias lutas com golpe no rosto. Será se o Johnny está sendo um mal perdedor até hoje? Porque como eu disse, se ele acreditasse nisso, ele não teria treinado os garotos para darem golpe no rosto. Veja esse golpe do Dutch. Também foi um golpe certeiro na cara. Então, é evidente que o Cobra Kai iria usar diversos golpes no rosto. Mas, como só eles podem jogar sujo, então a reclamação é pertinente, né? Talvez Johnny tenha ensinado para os seus alunos na primeira temporada justamente o que ele aprendeu. Como ele falou que ensinar para o Miguel é exatamente o que ele aprendeu. E foi o que ele reproduziu. Apesar que ali ele começou a se arrepender. Quando ele viu que o seu filho estava sofrendo com a trapaça do Cobra Kai. Uma trapaça que ele mesmo ensinou. Veja de novo aí o golpe do Dutch. Bem no rosto mesmo. E ele só ganhou um ponto. Aí algumas imagens que mostram vários golpes no rosto. E que a reclamação do Johnny não é nem um pouco coerente. Mas e você, o que acha? Que o golpe do Daniel foi realmente ilegal? E que todos eles deveriam ter sido punidos? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Isso vai nos ajudar muito aqui no canal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.